Paulo Guedes se considera um produto da educação. Ele não nasceu em Berço de Ouro. Sua mãe era servidora pública do IRB, que já foi uma empresa estatal. E seu pai era um vendedor de materiais escolar. Ele simplesmente não teria se destacado se não tivesse tido uma formação excelente. Paulo Guedes estudou Economia na Universidade Federal de Minas Gerais e depois fez mestrado na FGV. Ainda insatisfeito, começou a buscar uma bolsa para estudar no exterior. Quando foi selecionado pelo CNPq, o governo cortou as bolsas de estudos para as universidades como Harvard e Yale, onde ele queria estar. Guedes acabou sem querer indo para a Universidade de Chicago. Ele não chegou a Chicago como um liberal. Inclusive, a sua formação anterior era mais alinhada com o pensamento econômico vigente no Brasil à época, mais próximo a Keynes. Mas quatro anos depois, quando concluiu seu doutorado, sua linha de pensamento já era muito mais próxima de Milton Friedman. Quando voltou ao Brasil, Guedes começou a dar aulas na PUC do Rio, no IMPA e na FGV. Chegou a se mudar para Santiago, onde deu aulas na Universidade do Chile. Mesmo depois que fundou o Banco Pactual, em 1983, Guedes não quis se distanciar da educação. Ele acumulou o trabalho no banco com uma posição de comando no IBMEC. Foi por meio do equipamento econômico que teve, em décadas de estudo, que Guedes conseguiu se transformar em um empreendedor muito bem-sucedido. Ele conseguiu enxergar antes do resto do mercado porque diversos planos econômicos iriam naufragar. Já no comando do Ministério da Economia, Guedes tinha a caixa de ferramentas necessárias para entregar crescimento econômico com redução da dívida pública. Mesmo quando a pandemia exigiu do Estado uma atuação mais firme para colocar comida na mesa do cidadão que estava impedido de trabalhar, Guedes também estava intelectualmente preparado. Ele já havia estudado políticas públicas de distribuição de renda. Até porque essa ideia também foi defendida por Friedman há mais de 50 anos. E nessa segunda aula, que marca o lançamento do seu novo MBA em Macroeconomia e Portfólio Management, Guedes mostra mais uma vez sua capacidade analítica, mas desta vez numa aula sobre política. Ele vai explicar que a forma como a sociedade brasileira se dividiu entre esquerda e direita não é a melhor para a nossa prosperidade. E vai propor um modelo de arcabouço político em que o Brasil seguiria caminhando rumo à civilização. Essa aula já vai começar, mas antes eu tenho breves avisos para te dar. O primeiro deles é que você ganha uma série de benefícios se entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe links das aulas, apostilas, descontos e até a chance de ganhar uma bolsa de estudos para o MBA do Paulo Guedes. Só quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber na próxima terça-feira as apostilas com o resumo das três aulas dessa semana com o Paulo Guedes. Lá no WhatsApp a gente também vai mandar para você o link para se inscrever com até 35% de desconto no MBA que o Paulo Guedes está lançando. Você ainda vai ter a chance de ganhar uma bolsa integral de estudos para cursar esse MBA. Para isso, basta deixar aqui embaixo um comentário com a hashtag Grande Sociedade Aberta, explicando por que a divisão do Brasil entre esquerda e direita não vai nos levar aos melhores resultados. Vou te dar um exemplo mostrando como é fácil. Hashtag Grande Sociedade Aberta. Todos os brasileiros se beneficiariam se o nível do debate político fosse mais parecido com o que vemos entre republicanos e democratas dos Estados Unidos ou entre trabalhistas e conservadores no Reino Unido. Fazendo algo tão simples quanto deixar seu comentário aqui embaixo, você já tem a chance de ganhar uma bolsa integral para cursar o MBA do PG. Serão três bolsas de estudo integrais distribuídas nessa semana. Uma por aula. E esse MBA está incrível. Vai ter evento presencial com Paulo Guedes, exclusivo para os alunos que se inscreverem no MBA na próxima segunda-feira. Ferramentas para você começar a trabalhar no mercado financeiro com um sistema de inteligência artificial que varre a internet atrás de vagas ideais para o seu perfil profissional. Oportunidade para você se tornar consultor de investimentos no Grupo Primo. Campeonato num simulador de investimentos, em que os três alunos do MBA com as maiores rentabilidades vão receber 100% das mensalidades pagas de volta como cashback. Já deu para perceber que esse MBA está imperdível, hein? Então, pause esse vídeo agora mesmo e deixe seu comentário aqui abaixo com a hashtag Grande Sociedade Aberta. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp também. Nossa aula sobre análise política já vai começar. Com vocês, Paulo Guedes. Nós vamos hoje fazer uma reflexão básica sobre um dos grandes pilares da civilização ocidental. A civilização ocidental tem dois grandes pilares. São dois grandes algoritmos de cooperação humana. O primeiro algoritmo é na dimensão política. O homem é um animal político. Então, nós temos que ter uma forma de cooperação. Como é que nós cooperamos? Isso desde as democracias iniciais, em Atenas Antiga, o mundo grego. Fomos partindo por uma evolução ao longo do tempo. A busca do direito na civilização romana. O direito constitucional moderno, as raízes, na Inglaterra. Depois, na Grande Revolução dos Estados Unidos, com a declaração de independência. Ao mesmo tempo, uma tentativa também não tão bem sucedida. Foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Então, isso é uma longa história de cooperação política social. E nós estamos marchando em direção à grande sociedade aberta. Karl Popper, que explica essa marcha secular, agora até milenar, mais de dois mil anos, das sociedades humanas, em busca de cooperação. Como é que nós podemos cooperar uns com os outros? Agora, isso está profundamente ligado a um outro grande algoritmo de cooperação humana, que é justamente a economia de mercado. Isso não foi inventado por nenhum industrial inglês para explorar a classe trabalhadora. Os mercados existem entre os sumérios, entre os babilônios, mais de dois mil, quase três mil anos lá atrás. Sumérios, babilônios, fenícios, todos já praticavam isso. Quando os espanhóis chegaram, Cortes chegou a Tenochtitlán, hoje cidade do México, era a capital dos astecas, do Império Asteca. Uma cidade construída sob lago, pequenas ilhas em cima de um lago. Ele ficou fascinado, escreveu uma carta para o rei da Espanha, dizendo eles têm prédios mais altos do que Granada. Era a nossa grande cidade na época. Eles têm mercados mais sofisticados que os nossos. Ou seja, já existia divisão de trabalho. Tinha quem cortasse cabelo, tinha os guerreiros, já tinha divisão de trabalho. O que Adam Smith faz, na verdade, é uma grande descoberta. Adam Smith não inventou o capitalismo para explorar os trabalhadores, nada disso. Isso é tudo uma narrativa equivocada, baseada numa grande tragédia, que foi a teoria do valor-trabalho, criada por Davi Ricciardo, mas transformada numa sociologia da miséria por Marx, com uma teoria obsoleta, um dano tremendo à humanidade, pelo uso incorreto de uma teoria de valor-trabalho obsoleta, que acha que é o trabalho. A gente vê com a maior facilidade do mundo. Se eu for trabalhar arrancando grama para aparar a grama de um jardim com as mãos, ou seja, sem capital, sem tecnologia, eu fico três dias para tirar a grama de um jardim. Se me der um pouquinho de capital, sob forma de uma tesoura, que é capital e tecnologia, eu já faço o jardim em um dia, ou dois, no máximo. Se me der mais capital e tecnologia, por exemplo, uma máquina de cortar a grama e um automóvel para transportar de um jardim para outro, eu faço quatro jardins por dia. Então, quanto maior o investimento em tecnologia, em capital, etc., muito maior a produtividade do trabalho e muito maior o salário do trabalhador. E muito maior a riqueza e a prosperidade de toda essa comunidade. Então, as economias de mercado e a evolução política são os dois grandes pilares da civilização humana. E essa grande sociedade aberta que nós estamos perseguindo exige a compreensão de todos. Todos precisam entender para onde nós estamos indo para poder ajudar. Se todo mundo achar que é uma guerra de trabalhadores contra empresários, que é uma guerra de um país contra outro país, vira uma profecia autorrealizada. Nós vamos transformar numa guerra a nossa vida em vez de os grandes organismos de cooperação social, que são exatamente a democracia e os mercados. A democracia e os mercados são esses organismos. Então, hoje, nós vamos dar um olhar, algumas breves reflexões sobre a cooperação política e o nosso caminho, nós, Brasil. Se nós estamos no rumo, no caminho da prosperidade, se nós estamos no rumo da evolução. O universo político, como é conhecido desde a Revolução Francesa, pela disposição da Assembleia Francesa, quando houve a Revolução, você tinha os revolucionários, que criaram a mudança rápida da sociedade, e você tinha lá os conservadores, que queriam que a coisa fosse feita devagar. Então, nós vamos botar a esquerda, que eram os revolucionários, que queriam acelerar as mudanças sociais, implementar rapidamente todas aquelas aspirações da Revolução Francesa, e nós vamos botar os conservadores, os evolucionistas, os que queriam ir um pouco mais devagar, ou até queriam a manutenção do status quo, nós vamos botar para a direita. Essa foi, digamos assim, a grande divisão que o mundo político normalmente é observado. Esquerda e direita. Esquerda são os progressistas, os revolucionários, que querem fazer a coisa bem feita, justa, equalitária, etc. E a direita, são os conservadores, são os caras que querem que a coisa fique do mesmo jeito, que a ordem social não progrida. Então, vamos botar lá a extrema esquerda, tradição revolucionária. Vamos colocar aqui a extrema direita. Os que reagiram a esse confronto. Então, vamos botar lá o Mao Tse Tung, vamos colocar o Stalin, regimes totalitários, politicamente fechados. Vamos colocar as ditaduras modernas. A Coreia do Norte bota a Venezuela, bota ditaduras à esquerda. E coloca as ditaduras históricas aqui à direita também. Vamos colocar aqui Hitler. O nacionalsocialismo, nazismo. Era uma reação ao internacionalsocialismo. Existia do lado de lá a internacionalsocialista, a união de todos os trabalhadores do mundo contra os empresários, contra o poder estabelecido. e aí há uma reação. Bom, se vocês estão convocando uma aliança de todos os trabalhos do mundo contra empresários, contra políticos, etc., a reação do lado de cá é a seguinte. Nós vamos fazer a união dos empresários alemães com os trabalhadores alemães, com os políticos alemães, e aí tem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Germânicos. Ou seja, sim, nós vamos unir os trabalhadores, mas vai ser em torno do nacionalismo e do socialismo. Olha a curiosidade, o nome do partido é Partido Nacional Socialista, por isso que é nazismo, nazi, porque são os nacionalsocialistas. Uma reação internacionalsocialista. Então, essa é uma reação àquilo, são extremistas de um lado, extremistas do outro lado. Radicais, radicais, do lado de lá. Aí você anda um pouquinho em direção ao centro e você vem com o socialista, mas o socialista já aceitando a tese democrática, que é a mudança, mas não está disposto aos métodos cruéis, bárbaros, desumanos dos radicais. Então, você caminha um pouco para cá, tem o socialismo, mas ele é mais civilizado. Ele não quer impor por métodos desumanos censura, tortura, prisões aos semelhantes. Ele só quer perseguir esse sonho de mudança radical da sociedade, mas talvez por métodos mais civilizados. Da mesma forma que você tem aqui os conservadores. Os conservadores são o espelho, a imagem do espelho daquela turma de lá. Eles dizem, olha, eu até entendo você, mas eu não estou disposto a mudar a ordem. Nós achamos que isso aqui tem que ser preservado. Nossos princípios, nossos valores, nossas famílias, nossos países, a harmonia social entre trabalhadores, empresários, políticos. Nós queremos, nós acreditamos no status quo, nós acreditamos na ordem. Em vez de querer uma mudança na ordem, nós acreditamos na ordem. E aí você vem para o social-democrata. O social-democrata está perfeitamente integrado à democracia. Ele é um socialista que acredita na democracia porque entendeu não só o valor civilizatório, mas também o funcionamento, a engrenagem da economia. Então ele sabe que há progresso se a economia dá bem e esses sonhos podem ser realizados de uma forma muito mais efetiva e permanente e contínua. E do lado de cá o liberal-democrata. O liberal-democrata sabe que democracia e mercados são a chave da prosperidade, são a chave do progresso. Progresso humano, material, civilizatório, político, espiritual, esses dois estão próximos. Essa divisão de direita e de esquerda aqui ela é muito mais branda. Aqui, na verdade, há uma síntese que vai ficar mais clara quando nós fizermos uma mudança nesse mapa. Esse mapa não é adequado. Isso é só uma ilustração de como era vista a ordem antiga. Esquerda, direita, esquerda, direita. aqui você tem justamente os revolucionários, você tem aqui os evolucionistas do lado de cá. Como é que nós fazemos uma síntese aqui ao centro? Porque esses são quase evolucionistas e, ao mesmo tempo, esses aqui também têm as mesmas aspirações de fraternidade, liberdade, igualdade, que a esquerda diz que defende com métodos às vezes equivocados e a direita também com métodos às vezes equivocados. Como é que isso vai fazer maior sentido? Se a gente usar esse esquema antigo, nós estamos vendo uma sociedade brasileira profundamente dividida e em guerra. Se você passar aqui e dividir essa ordem antiga, o Brasil está dividido entre esquerda e direita e está profundamente dividido mesmo. Abriu-se um fosso. Metade do Brasil está do lado de lá, metade do Brasil está do lado de cá, vai ter uma briga. Não há muita esperança de termos paz e prosperidade para frente. Eu sempre defendi que não. Eu sempre disse o seguinte, o Brasil está em uma transição em direção à grande sociedade aberta, uma ordem superior, civilizatória, melhor para todos nós. A transição é barulhenta, todo mundo brigando com todo mundo, porque está todo mundo olhando dessa forma para o Brasil. Então, quem está à direita, quem está à esquerda, o pau vai comer, temos que definir isso, não é possível, assim não dá, roubou na eleição, não roubou a urna, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, essa é uma visão de mundo. Eu não gosto dessa visão de mundo, eu não acho que ela descreve exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu prefiro uma outra visão de mundo. Mirko, vamos pegar essa barra, se essa barra é o fundamento da nossa visão, o Brasil está irremediavelmente dividido, em direita e esquerda. E nós vamos viver em conflito bastante tempo, porque metade dos votos estão para o lado de cá, metade dos votos para o lado de lá, o centro às vezes flutuou para um lado, para o outro, mas nós estamos divididos irremediavelmente. Então, eu prefiro uma análise um pouco diferente, usando um outro eixo. Vamos fazer o seguinte, transforma isso, por favor, numa ferradura. A Mirko dobrou aquela barra que nós tínhamos, transformou numa ferradura. Então, em vez dessa visão que racha o Brasil entre esquerda e direita, nós vamos ter uma visão muito mais construtiva, se nós pensarmos agora, coloque uma linha dividindo, horizontalmente, agora dividindo em sociedades politicamente fechadas, politicamente fechadas, ditaduras. Daqui para baixo, ditaduras, sociedades politicamente fechadas. E vamos colocar, depois, uma outra linha horizontal, daqui para cima. E lá em cima você coloca as sociedades, a grande sociedade aberta. São sociedades politicamente abertas. É a grande sociedade aberta do filósofo Karl Popper. Ele escreve um livro, The Open Society, A Sociedade Aberta, mostrando justamente essa evolução milenar de sociedades tribais, sociedades atrasadas, sociedades politicamente fechadas. Isso aqui, na verdade, são tentativas de, o último livro do Vargas Lóz, ele diz, um chamado da tribo. Nós viemos das tribos primitivas em direção à grande sociedade aberta, com democracia e mercados conscientes, evolutivos, propriedades emergentes de uma sociedade humana. Quer dizer, essa propriedade não existia antes, nós fomos percebendo, criando e aperfeiçoando. Tem as sociedades fechadas, tem as sociedades abertas. É claro que o conservador também participa da sociedade aberta. Então a gente deixa, na verdade, essa linha aqui, a gente apaga isso, porque ele também participa da sociedade aberta, da mesma forma que os socialistas também podem participar. Só que o conservador defende a manutenção da sociedade como ela é. Ela não é uma ditadura, não queremos uma ditadura, queremos uma democracia, mas ele está menos permeável a mudanças. Então é uma visão estática de uma sociedade aberta. E essa é uma visão dinâmica. O liberal democrata, ele não é um conservador. O liberal não é um conservador, mas os dois estão opostos aos socialistas. Nesse sentido, o conservador pertence a uma sociedade aberta, mas ele tem uma visão estática. Ele acha que é do jeito que está hoje, deve ficar. O liberal socialdemocrata aceita que isso nunca permanecerá. Será uma eterna mudança. Nós estaremos sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, mas de uma forma cooperativa, democrática, e de uma forma cooperativa, através das economias de mercado. Da mesma forma, o socialdemocrata também aceita que a sociedade está em eterna mudança. Nesse sentido, esses dois têm uma visão dinâmica da sociedade aberta. O socialista quer a mudança da ordem. Nesse sentido, ele tem também essa visão dinâmica, só que ele está disposto a sacrificar valores e princípios que o conservador não está disposto a sacrificar. Então, acaba sendo uma luta de curto prazo entre esses, mas pode ser uma cooperação de longo prazo entre esses. Então, eu diria que isso aqui é uma forma superior de organização, é a grande sociedade aberta, nós devíamos estar sempre em direção a essa melhoria, esse aperfeiçoamento. Nós temos que escapar desse chamado da tribo, essa regressão ao primitivismo, a barbárie, onde tem um chefe tribal que manda tudo, que decide. Essas da direita, fascismo, nazismo, o Franco na Espanha, o Pinochet no Chile, são ditaduras chamadas de, genericamente, chamadas ditaduras fascistas, genericamente. Da mesma forma que se chama genericamente de ditaduras comunistas, o que foi o estalinismo na Rússia, o maoísmo na China, o Chaves aqui na Chaves e agora o Maduro aqui na Venezuela, a Coreia do Norte com o Kim Jong-in. Então, são genericamente chamadas ditaduras comunistas. Decididamente, são formas inferiores de fazer política, são formas que chamam ao primitivismo, à barbárie. Essa é a tese do livro A Grande Sociedade Aberta e Seus Inimigos, é o livro de Karl Popper. E nós gostaríamos de ir na direção dessa grande sociedade aberta. Então, eu prefiro, em vez de dividir a sociedade entre direita e esquerda e ficar naquele permanente conflito, eu prefiro dizer que nós estamos em direção à sociedade aberta. Se nós fôssemos falar do Brasil, nós estávamos aqui numa zona de interseção, que era o regime militar, então tinha aspectos de uma ditadura, mas ao mesmo tempo o Congresso estava aberto, funcionou o tempo inteiro. Então, havia uma classe política, de certa forma, legitimando o que estava acontecendo, uma ordem política muito imperfeita, mas estavam lá os congressistas todos assinando os atos dos militares. Então, ao mesmo tempo que tinha censura, tinha prisão e tinha atos de força de um regime militar, tinha também um Congresso funcionando, meios de comunicação que sofriam censura, mas estavam também funcionando. Então, nós estávamos por aqui e como foram 20 anos de regime militar, era natural que quando houve a redemocratização, nós dessemos um pulo para o lado de lá. Porque se era um regime político de direita, um regime militar de direita, quando houve a redemocratização, nós pulamos para cá, para os diversos tons de esquerda, diversos tons do socialismo. Um socialismo civilizado, já que não apoia a ditadura, tanto que eles comandaram a redemocratização. A esquerda comandou a redemocratização brasileira. A esquerda brasileira é que fez a redemocratização. Então, todos os tons de socialistas, todas as variantes, mas também ainda com uma visão que não era tão lúcida quanto uma social democracia madura. Tanto que nós fomos para a hiperinflação, nós cometemos vários erros econômicos porque eles não tinham percebido ainda a importância do capital institucional para ter um regime fiscal sustentável, para ter um regime monetário que preservasse o poder de compra da moeda, para ter um regime de acordos internacionais que abrissem a nossa economia. Então, uma visão ainda muito estática, muito estática. Apesar de eles quererem as mudanças, quer dizer, esses aqui poderiam estar aqui se tivessem entendido o funcionamento da economia. Não entenderam. Tanto que o Brasil foi para duas hiperinflações, foi o caos, porque eles não entendiam como funcionava uma economia de mercado direito. Da mesma forma que o conservador poderia estar aqui se aceitassem mudanças, mas não. Então, é como se fosse, para mim, aqui é o inferno. Para mim, daqui para cima é o céu. E aqui é o purgatório. Aqui é o purgatório. Está todo mundo em provação, enquanto estiver por aqui. Então, o Brasil está numa transição incompleta em direção à grande sociedade aberta. ele saiu dessa ameaça de regime totalitário de direita, foi fazendo a condução ao processo de abertura política brasileira gradual e segura. Foi uma navegação nesse curso aqui em direção à redemocratização. E quando a redemocratização chegou, foram, sarnei um governo ainda de transição, porque não houve eleição direta. Depois vem a primeira eleição direta, que o Collor de Melo ganha, mas logo sofre um impeachment. Porque, na verdade, se a esquerda comandou toda a redemocratização e a direita, entre aspas, ganhou logo a primeira eleição direta, não houve suporte parlamentar para o Collor de Melo fazer as reformas que poderia fazer. Também houve um erro colossal na política econômica com congelamento de ativos. O governo Sarney fez congelamento de preços. Um desastre. Nos levou para a hiperinflação. E o governo Collor levou para o congelamento de ativos financeiros. Então, os economistas, na época, não estavam preparados. Os economistas brasileiros estavam muito mais interessados em política do que em economia, em teoria econômica. E os políticos estavam muito mais interessados em economia do que em política. Estava todo mundo querendo dirigir a economia para um lado, para o outro. Então, realmente, não foi um bom período. O governo do qual eu participei, por exemplo, o governo é uma aliança de conservadores e liberais, justamente, em oposição à hegemonia da esquerda por 30 anos. A esquerda ficou 30 anos lá. Agora, em vez de dividir em esquerda e direita, o ideal é que essa massa crítica de centro consiga fazer a síntese. Então, você tem a tese revolucionária, você tem a antítese conservadora, o ideal era fazer a síntese. É você subir para um grau com muito menos barulho, briga política, onde, na verdade, a diferença entre o social-democrata e o liberal-democrata é uma questão de dose de participação do governo na economia. O social-democrata quer mais governo, então, ele tem que cobrar mais impostos. Ele acredita que o governo é que vai resolver os problemas da economia. Então, o governo entra na área de educação, saúde, habitação, segurança, petróleo, fazer aço. O Brasil, as estatais brasileiras, o Brasil tinha eletrobrás, telebrás, cinderbrás, portobrás, nuclebrás. O governo brasileiro fazia tudo. O regime militar caiu nesse erro do estatismo do intervencionismo. Esse é o problema do sistema politicamente fechado. Estatismo, intervencionismo, dirigismo, eles têm um equipamento intelectual deficiente. E essa é a grande virtude das sociedades abertas, maduras. É que elas têm uma inteligência descentralizada, os agentes têm liberdade para fazer os seus atos, seja políticos, seja econômicos. E só oscilam a questão de doses. Se você acha que o governo tem que estar em segurança pública, saúde, educação, duas ou três áreas básicas, você cobra os impostos um pouco mais altos. Se você achar que o próprio setor privado, hospitais privados, saúde privada, etc., e você dá o voucher para o indivíduo mais frágil, vulnerável, economicamente, ser atendido, você pode reduzir os impostos e reduzindo os gastos, muitas vezes, ineficientes do Estado. Uma grande sociedade aberta, que às vezes é a esquerda, light, ou às vezes é a direita, light, que está lá em cima, não tem problema, alternância de poder. São democratas e republicanos dos Estados Unidos, são os trabalhistas e os conservadores na Inglaterra. A Inglaterra está com o trabalhismo, está nessa região aqui, e os conservadores. Só que os conservadores ingleses já chegaram aqui, eles já estão super sofisticados. Como o socialista inglês, o trabalhista inglês, também já chegou aqui, já está bastante mais civilizado. Nós ficamos 20 anos por aqui, nesse regime militar, e aí, por antítese a isso, nós fomos para uma tentativa de social-democracia, de transição econômica, política, etc., mas comandada pela esquerda. Então, vamos tirar, vamos pegar isso daqui, Mieco, e vamos transformar isso daqui no universo de esquerda que teve a hegemonia política por 30 anos no Brasil. Quando começamos a redemocratização, todos energizados, todos apoiando a redemocratização, começamos uma circunnavegação ao longo da esquerda, o universo da esquerda. Então, eu pedi justamente que ela, nós vamos examinar agora aquele universo político de esquerda. O primeiro mandato foi do PMDB, Zé Sarney, que era o vice-presidente, morreu o Tancredo Neves, que era o grande líder político. Eu, na ocasião, é interessante que pediram o ministro Dornelles, que seria o ministro da Fazenda do governo Tancredo Neves, pediu ao ministro, ex-ministro Simonsen, três nomes para o Banco Central, pediu ao ex-ministro Delfim Neto, três nomes para o Banco Central, e o meu nome estava na lista dos dois. Então, eu fui convidado pelo ministro Dornelles para integrar a equipe do Banco Central logo no primeiro governo da redemocratização. eleição indireta, ainda através do Congresso, ou seja, o Congresso trabalhando, não foi uma eleição popular, não foi o povo, mas o povo foi às ruas pedindo diretas já, ou seja, de certa forma, legitimando uma escolha que foi do Congresso. Não foi uma eleição direta, mas começamos a navegação, a transição em direção à sociedade aberta. Bom, primeiro governo, então, do PMDB, logo depois, seguido por um governo, primeiro governo eleito de direita, o primeiro governo eleito diretamente era o governo de direita. Você imagina você ficar 20 anos no regime militar, de repente você começa o esforço da redemocratização, agora o desastre econômico é tão grande, os erros econômicos foram tão brutais durante os cinco anos do governo Sarney, houve muito erro econômico. Fizeram congelamento de preço, então, primeiro a inflação foi embora de 50%, 60% até 200%, e aí ficou lá presa em um, dois, três anos lá em 200%. Com os militares, isso que eu estou descrevendo aconteceu no último governo Figueiredo, a inflação subiu, foi para 200% e ficou lá estável dois, três anos lá em cima, já estava bastante alta. A tragédia econômica aqui foi o plano cruzado, congelou os preços, nós saímos de 200% de inflação, fomos para 5 mil por cento ao final do governo. Resultado, ganhou a oposição. Então, a esquerda entrou numa eleição indireta e a primeira eleição direta perdeu por causa da hiperinflação. Atacou-se o problema da hiperinflação da forma errada, fazendo um congelamento de ativos financeiros. Os economistas que estavam ajudando o presidente Collor a fazer isso também não tinham o grau de atualização em assunto econômico, de teoria, não estavam equipados da melhor teoria econômica. resultado, foi um desastre e o governo sofreu um impeachment. E aí a esquerda finalmente chegou ao poder, porque primeiro elegeu o Tancredo Neves indiretamente e não conseguiu porque ele faleceu antes de tomar posse. Tanto que quem entrou para o governo foi o vice-presidente José Sarney, que era da antiga ordem, era do establishment anterior, era de direita, mas acabou trocando de partido e sendo o primeiro presidente civil eleito indiretamente. O governo foi muito mal sucedido do ponto de vista econômico, foi um desastre, foi uma tragédia, foi uma transição acidentada, trágica. O Brasil celebrando a democracia e ao mesmo tempo a bordo de um desastre econômico, de uma tragédia econômica. O presidente eleito, Fernando Collor, eleito nas urnas diretamente, de centro-direita, cai. E entra então o Itamar Franco, que era do PMDB também. Então o PMDB volta ao poder, continua no poder, apesar da eleição ter sido vencida por um pequeno partido político e um candidato de centro-direita. Volta ao PMDB, tem um segundo mandato, PMDB. Então coloca aqui um, coloca aqui dois. Temos agora dois mandatos do PMDB, metade e metade. Metade não era o mandato dele, ele tinha o vice-presidente, na outra metade ele pegou. Então agora nós temos dois mandatos completos sob a égide do PMDB. O PSDB denuncia o PMDB. Na época tinha políticos influentes importantes, era o Orestes Coerce, o Newton Cardoso em Minas, o Orestes Coerce em São Paulo, eram os dois estados mais importantes. E o PSDB passou a denunciar o PMDB, ou seja, nós começamos a marcha para a esquerda. Já que o regime político tinha sido de direita, vamos começar a buscar a solução na esquerda. Vamos fazer a marcha em direção à esquerda. O PMDB estava muito próximo do centro, vamos andar um pouco mais para a esquerda com o PSDB, que é mais sofisticado e não tem as manchas de corrupção que o PSDB denunciou no PMDB. Então, bota os governos do PSDB agora, começam os governos do PSDB, e começa essa navegação em direção à esquerda. E as acusações do PSDB de corrupção, acusações ao PMDB de corrupção. Ou seja, uma costela caída, saíram do PMDB em direção ao PSDB. Mário Covas, entraram, Fernando Henrique Cardoso, um grupo de gente de boa qualidade intelectual, se dissociando do PMDB, alegando corrupção. E continua a marcha para a esquerda. Então, o PSDB faz um programa de estabilização, dessa vez bem feito. Os mesmos economistas que inspiraram o congelamento de preços, foi um fracasso, inspiraram depois um congelamento de ativos financeiros, que foi um fracasso, aí conceberam um plano monetarista ao extremo, brilhante, que foi o plano real. Usou todas as virtudes e as propriedades da moeda. Ela se manteve como, primeiro, uma moeda virtual, como unidade de conta, que era a unidade real de valor, a URV. Ao mesmo tempo, quando foi feita a troca de moeda, foi um plano monetarista brilhante. E como todo plano só monetarista, sem a dimensão cambial e fiscal, acabou levando o juro para a lua. Você frear a inflação, frear o déficit fiscal ainda grande, os gastos do governo expandiram o tempo inteiro. O imposto inflacionário acabou, porque quando nós acabamos com a inflação, desapareceu o imposto inflacionário. Então, durante um tempo, os juros foram para a lua. O governo trocou a forma de financiamento. O governo continuou gastando muito, só que em vez de emitir moeda e causar uma hiperinflação, ele começou a emitir dívida. E ali começou o nosso endividamento em bola de neve. Ali começou o nosso endividamento em bola de neve. Juro na lua, você pisando no acelerador com os gastos do governo e pisando no freio com o Banco Central. Os juros vão lá para cima. E o endividamento em bola de neve é disparado, então, naquela época. Bom, o PSDB, então, tem o primeiro mandato. Já o Fernando Henrique é eleito exatamente porque fez a estabilização da inflação brasileira. Ele é eleito, então, o primeiro governo do PSDB. e ele é reeleito. Bota um segundo governo do PSDB. Então, tivemos dois governos do PMDB, já temos agora dois governos do PSDB. Só que na emenda constitucional que garantiu a reeleição para o Fernando Henrique Cardoso, essa emenda causou uma ruptura dramática no sistema eleitoral brasileiro. Porque, sem a reeleição, os presidentes têm que fazer as coisas certas. Havendo a reeleição, há uma tentação do presidente de tentar ser reeleito. E aí você começa a trabalhar a reeleição. O resultado disso é que o PT começou a denunciar corrupção na aprovação da emenda de reeleição. Ou seja, o PT acusou o PSDB de ter usado recursos para garantir a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então o PT consegue vencer a eleição, Lula vence a eleição, acusando de corrupção o PSDB. Então vocês veem que nós vamos deslizando para a esquerda sempre no eixo corrupção. O PT acusou a compra da emenda constitucional da reeleição. Corrupção, dinheiro para assegurar o controle do poder. E o PT então foi eleito. Foi eleito e ficou quatro mandatos. Quatro mandatos seguidos. teve muita coisa boa e teve muita coisa ruim. Nós podemos falar entre as coisas boas a preocupação e a inclusão dos mais frágeis nos orçamentos públicos, a ideia inicial de orçamento participativo, a ideia inicial de transparência exatamente para acabar com a corrupção. Então teve muita coisa interessante aumentando muito pouco capital institucional, legado institucional. O principal deles na área social foi muito bom, foi o Bolsa Família na época com uma política consistente de transferência de renda para os mais frágeis. Isso foi muito bom para a política brasileira em geral. Agora, da mesma forma, não conseguiu terminar o quarto mandato porque as acusações de novo de corrupção, de petrolão, de mensalão, todas essas acusações acabaram politicamente levando ao impeachment. E quando houve o impeachment, depois de quatro mandatos iniciados do PT, acontece o impeachment e assume o presidente Temer do PMDB. Ou seja, nós fomos sempre em direção à esquerda e acabamos chegando ao governo Temer do PMDB. O que acontece se você anda sempre numa direção só e volta ao ponto inicial, que era o PMDB? Isso quer dizer que o terraplanismo não explica a política brasileira mais. Se você anda sempre para a esquerda, faz uma viagem de circunnavegação ao mundo e chega no mesmo lugar é porque o mundo é redondo. Então o seu universo aqui é muito limitado. Essa é a hegemonia política da esquerda brasileira. Quer dizer, esse pessoal não dá não, vamos mais para a esquerda, 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 chegamos ali de novo. Então o horizonte político brasileiro só tem esquerda? O espectro político brasileiro é só esquerda? Onde é que estão os conservadores? Onde é que estão os liberais? Será que isso aí explica o Brasil? e as pessoas na rua, milhões de pessoas na rua apoiando a Lava Jato contra a corrupção? O que que aconteceu? Evidentemente estava faltando nesse mapa brasileiro da política. Era uma disputa só de esquerda com esquerda mesmo. Era o social-democrata de um lado, o socialista do outro lado, todo mundo disputando o poder e não tinha participação dos conservadores e dos liberais. Então tinha um grande ponto de interrogação. Cadê o resto do Brasil? Cadê a metade do Brasil que sumiu? Será que o Brasil só tem esse lado? Será que esse é o mapa correto? Não é o mapa correto. Nós vamos voltar para aquele nosso mapa da ferradura. Na verdade, nós estávamos o tempo inteiro girando nesse círculo. O tempo inteiro girando nesse círculo. A disputa pelo poder aqui. Começou com o PMDB, foi para o PSDB, foi para o PT, voltou para o PMDB e ficou girando aqui. não foi suficiente essa resposta, não satisfez os brasileiros. Então, apesar de nós termos avançado, saindo do regime militar em direção a uma sociedade aberta, essa foi a viagem de circunnavegação, ela foi uma viagem muito turbulenta, porque a economia não conseguiu encontrar os seus caminhos de crescimento. Bom, aí a gente tem uma reação de conservadores e liberais, uma aliança de conservadores e liberais, que é esse último governo, que fala o seguinte, olha, há um outro caminho que não seja esse, mas com um barulho imenso, porque ao mesmo tempo que você quer mudar politicamente o eixo, sair da esquerda e ir em direção à direita, na categoria antiga, na verdade, o que você quer não é direito ou esquerda, o que você quer é ir para a grande sociedade aberta. Para essa transição em direção à retomada do crescimento econômico, à dinâmica de crescimento brasileiro e ao mesmo tempo essa convivência entre essas formas mais brandas de cooperação política. Nós não conseguimos chegar lá ainda, nós estamos presos no meio do caminho. Já não é a hegemonia de esquerda, nesse sentido há um avanço importante no Brasil, porque agora, e eu dizia isso durante a eleição, o arco político agora é mais sofisticado, tem os conservadores, tem os liberais, e eu dizia, a democracia brasileira está numa marcha, ela é resiliente, ela é robusta, ela está tentando ir em direção à grande sociedade aberta. Você era um saci pererê, você só pulava com a perninha esquerda, você está aprendendo agora a andar com as duas pernas, você precisa caminhar com as duas pernas. A fraternidade, a preocupação social, mas ao mesmo tempo a eficiência, a abertura da economia, o equipamento institucional, o Banco Central Independente, meta de dívida para a sustentabilidade fiscal, isso tudo está faltando. então mais a democracia brasileira está tentando se enriquecer. Essa é a divisão que interessa. Se for alguém de esquerda que respeita a propriedade, que sabe que a economia de mercado é importante, que entende que as privatizações, a previdência, são questões que podem ser atacadas de forma mais eficiente, que o Banco Central é o garantidor do poder de compra da moeda, o garantidor é quem garante o poder de compra dos salários, das aposentadorias. se houver essa compreensão, nós estamos indo para o território de cima. E da mesma forma que a direita tem o direito de falar, tem o direito de divergir, tem o direito de ser contra o que ela vê de errado do lado de lá, ela não pode sofrer censura, não pode sofrer perseguição. Então, nós temos um desafio pela frente que é continuarmos como brasileiros pensando em como nos afastar da ordem politicamente fechada, do atraso, da barbárie, e como ir em direção à sociedade aberta, que admite essas dosagens. O democrata e o republicano, é o conservador e o trabalhista, é o liberal e o socialista que respeita a economia de mercado e os direitos básicos. Então, esse é o nosso desafio, é essa a direção em que nós estamos tentando navegar. pessoal, muito obrigado pela atenção, eu queria agradecer também a nossa professora assistente Mieco, que me ajudou a navegar todos esses gráficos aqui, eu não tenho a menor capacidade de montar isso sozinho, a nossa Mieco é que fez isso tudo aqui, eu só rabisco, ela desenhou e eu rabisquei, eu só atrapalhei o desenho dela. Abraço para todo mundo. Que aula sensacional com Paulo Guedes, não é mesmo? Eu fiquei com a sensação que a gente muitas vezes parece ter uma mente binária, que só é capaz de pensar em direita e esquerda, quando na verdade, o que vai nos levar à prosperidade é a gente seguir se distanciando da barbárie e se aproximando da civilização, como aconteceu nos países desenvolvidos. Eu espero que você tenha gostado dessa forma de ver o mundo. Na terceira aula, com o Paulo Guedes, a gente vai falar sobre aplicações financeiras. Guedes vai aplicar todo esse conhecimento que a gente adquiriu nas duas primeiras aulas, sobre análise política e econômica. Ele vai nos mostrar como se posicionar nos investimentos a partir do cenário e dos fundamentos que estão diante dos nossos olhos. Ele vai falar sobre as aplicações financeiras que se beneficiam quando governos tomam medidas acertadas e para onde o dinheiro corre quando cometemos equívocos. Não perca a terceira aula de jeito nenhum. Ela vai para o ar nesta sexta-feira. Também não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber o resumo da nossa aula de hoje. E lembre-se de deixar o seu comentário aqui abaixo com a hashtag Grande Sociedade Aberta para tentar ganhar uma bolsa para o MBA do Paulo Guedes. Esse MBA vai ter aulas com o próprio Paulo Guedes e diversos integrantes do seu governo. Evento presencial com o Paulo Guedes, mas só para quem se inscrever no MBA nesta segunda-feira. Campeonato entre os alunos num simulador de investimentos valendo cashback e das mensalidades pagas no MBA. Oportunidade para se tornar consultor de investimentos no Grupo Primo do Thiago Negro e muito mais. Então, entre no nosso grupo do WhatsApp, deixe seu comentário e vejo você na sexta-feira. e vejo você no nosso grupo